Beleza galera, estou aqui com mais um vídeo, vídeos que pessoas postam aí, perguntas nos canais e eu estou aqui para esclarecer Se eu puder ajudar, eu vou ajudar com certeza, atrapalhar jamais, mas vamos lá, a pergunta é a seguinte E se eu não achar um reservatório que caiba no meu carro? Gente, é o seguinte, não aconselho vocês a colocar litrinho, garrafinha pet, litrinho, essas litrinhas, essas imundiças aqui Esses litrinhas assim, não aconselho, tem gente que bota litrinhas, essas litrinhas assim, não, não façam isso O que eu aconselho? Gente, o carro de vocês sempre vai ter um furo, assim ó, um buraco, beleza? Para baixo, está vendo? O que eu aconselho? Faça num tubo de PVC, de 75, ou de 50, ou de 40, que vai dar certo A quantidade de gasolina é menos, mas vai dar certo gente Faça com um tubo de PVC, dois tampões, aí bota o... eu tenho vídeos aí no canal gente, eu tenho vídeos aí no canal Eu acho que eu fiz de 75 e fiz um de 100 Mas faça com um de 40, um de 50, que vai dar certo, beleza? Bota dois tampões, vedando com a borracha, é claro, óbvio né? A parte de baixo até aqui, ela é precisa, a parte de baixo do tampão Essa parte de baixo aqui ó, eu até tenho aqui um de 100 Deixa eu pegar aqui, aqui ó Esse tampão de baixo aqui, peraí só um minuto Esse tampão de baixo, ele precisa ter a borracha de vedação Ela vem aqui dentro Ela vem aqui dentro, aqui ó Entendeu? Aqui tem a borracha de vedação A parte de cima nem tanto não, porque não vaza não Vamos lá, não achei, como é que eu faço? Um tubo, pega um tubo de 50, de 75, de 40 E coloca ele pra baixo Coube ali, deu ali, faça com esse que dá certo gente Sem medo, sem medo de errar Pode fazer sem medo de errar, que vai dar certo, beleza? E... vai dar certo sim, com certeza E a quantidade de gasolina? A quantidade de gasolina, eu já falei, quanto menos, melhor Como assim, quanto menos, melhor Posso botar 50ml? Aí, é o seguinte Você vai andar 50ml, quantos quilômetros? Sei lá, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros Vai acabar? Aí vocês vão acrescentando 50, 100, 150, 200, 300ml Entendeu? Espero ter ajudado aí mais uma vez, galera Valeu, abraço